Em cada um dos homens ao nosso redor há um santo em potência. Mas ele nem sempre vem à luz do dia, pois em nós também há a potência de um criminoso ou de um demônio. Eis a angústia que a maior parte dos modernos pensa ser a própria consciência e que exprime essa incerteza de saber se um dia triunfará em nós o santo ou o demônio. Tal angústia era bem conhecida dos jansenistas. Porém, como a frequência pensamos poder nos contentar com uma vida medíocre na qual só há tarefas mundanas a cumprir e interesses temporais a serem satisfeitos. O próprio do santo é sempre buscar o absoluto de si mesmo. Não há homem em que a vida seja mais próxima dos espontâneos movimentos da natureza. A tais movimentos o santo é, por assim dizer, entregue. Deles retira todo o seu elã. Poderíamos pensar que contra essa natureza ele combate, mas o mais correto é afirmar que ele empurra todos esses impulsos ao absoluto até o cimo de onde lhes dão uma satisfação perfeita. Ele os obriga a ir até seus limites, com o intento de que, precisamente, a natureza atinja nele a meta para a qual atende. Assim como veríamos um matemático se ele, partindo da ideia de limite, empurrasse uma série de termos ao infinito e, portanto, atravessasse-os. Também é próprio do santo nunca nos sugerir, senão nos sentimentos mais familiares. É que, entre todos os homens, ele é o mais acessível. Conforme se consomem, tais sentimentos parecem renunciar ou transformarem-se em seu oposto. Assim, reconhecemos no santo todos os impulsos da natureza e, há um só tempo, ele parece os ter abolido. É um erro achar que ele meramente os repele. Afinal, a natureza também vem de Deus. Ele os ultrapassa. Reencontra a origem da natureza, bem como sua finalidade e seu significado. Sem dificuldade, compreendemos que quem se mantém preso à natureza não cessa de rebaixar todas as forças que ela oferta. Pois o divino e o demoníaco são compostos dos mesmos elementos. Um simples desvio de direção basta para nos levar de um ao outro. Mas é na vida do espírito que a natureza recebe sua verdadeira realização. Negar a natureza de todos seria deformá-la. Seria recusar todo valor à imanência, querer permanecer nela, não percebendo que ela provém da transcendência, que para a transcendência ela retorna e que a própria transcendência nos dá um acesso furtuito e precário, mas que na morte se completa. Amém. 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 Amém.